Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma maquiagem para não parecer maquiada, é isso mesmo. Normalmente eu uso essa maquiagem para ir em vários lugares quando eu não quero parecer muito, muito, muito maquiada. Claro que dá para ver que eu estou usando maquiagem, mas não é aquela maquiagem muito pesada, muito carregada, muito trabalhosa e nem muito demorada. É uma maquiagem fácil e rápida para você poder ir em qualquer lugar que você quiser, mas que você não queira parecer muito maquiada. Hoje, por exemplo, daqui a pouco eu estou indo para a casa da minha mãe, aniversário do meu irmão. Vão ter algumas pessoas lá, mas eu não quero parecer muito maquiada, porque não é a ocasião, né? É uma festa dentro de casa, entre amigos, não quero aparecer com a olheira aqui embaixo, mas também não quero aparecer com a cara muito cheia de reboco, com a sombra muito trabalhada e etc. Por isso que eu fiz essa maquiagem, que é que eu normalmente faço para situações como essas. Dou dicas de alguns produtos para vocês que são fáceis de usar, de encontrar e também que vocês podem usar em uma situação dessa, que são produtos mais levinhos. E é isso. Durante o vídeo eu conto tudo para vocês o que eu usei. Eu espero que vocês gostem e fiquem aí com o vídeo. Então vamos à maquiagem de hoje. Maquiagem para quem não quer parecer maquiada. Pois é, tem disso. A gente está maquiada e não querer parecer maquiada. Então vamos começando. Primer. Eu gosto de usar um primer mais siliconadinho, porque eu acho que deixa a pele mais uniforme, assim, eu acho que fica bem bonita. E parece que a base desliza melhor. Ou, no caso, qualquer produto de pele que você vai passar, hoje eu não vou usar base, tá? Produtinho que é uma coisinha mais leve. Eu estou indo para o aniversário do meu irmão, então eu estou fazendo essa maquiagem junto com vocês. É uma maquiagem que eu não quero parecer muito maquiada. Para quem quer saber, o cabelo que eu estou, assim, hoje onduladinho, eu fiz com o meu babyliss, do método que é bem facinho de fazer. Tem aqui no canal um vídeo recente, ó, vai estar aqui para você assistir. É um jeito facinho de fazer babyliss, todo mundo consegue. Só clicar aqui, tá? Eu vou usar esse fluido aqui da Natura, se chama Fluido Protetor Facial Ultra Leve Tonalizante. Tem filtro solar 60. Eu vou usar à noite, mas não tem problema. Ele é bem líquido, assim, bem levinho. E ele tem um biquinho, assim, ó, só que eu vou usar ele no pincel de base. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Ai, tem umas cerdas soltas aqui. Eu vou pingar aqui em cima uma quantidade boa para aplicar no meu rosto, porque eu quero uma coisa mais leve. Então eu vou fazendo assim, ó, deixando uns respingos no rosto. Ele tem uma cobertura leve, esse fluido, só que ele é... sei lá, ele deixa a pele bonita, sabe? É quase nada de cobertura, mas ele tem um acabamento super legal. Então por isso que eu gosto de usar ele quando eu não quero parecer muito maquiada. Mas ao mesmo tempo eu quero uma pele mais arrumadinha, assim, sabe? Não quero sair só com pó, por exemplo. Colocar mais um pouquinho aqui, uma gotinha, para a testa. E aqui no centro da testa. Então eu gosto de usar ele para isso. Dá para aplicar com o dedo também, só que eu não sei, ele vira um grude no dedo depois. Então por isso que eu gosto de aplicar com o pincel. O esmalte que eu estou usando é o azul biônico da Colorama. Visãoinha hoje, faz tempo que eu não usava esmalte azul, então eu resolvi usar. Ó, vocês podem ver que a cobertura está quase nada, né? Não sei como é que está aí no vídeo, que no visorzinho sempre aparece um pouco diferente. Mas é uma cobertura levinha, sabe? Mas que fica bonito. O corretivo também vou usar um corretivo levinho. Vou usar meu Instant Age Rewind da Maybelline, que é meu favorito. Um dos meus favoritos, né? Porque ele tem a cobertura leve e ele é um pouquinho mais hidratante. Então eu vou aplicar aqui só na área da minha olheira mesmo. Não vou fazer aquele V. Vou colocar uma coisa mais leve. Vou aplicar um pouquinho aqui também na... Opa! Todo mundo fala comigo enquanto estou gravando o vídeo. E vou espalhar com os dedos, tá? Porque com o pincel eu sinto que eu perco um pouco de cobertura. Olha lá, todo mundo. Todo mundo falando comigo, é uma beleza. Então, ó, já dá uma bela, uma corrigida nas olheiras, né? Mais leve. Vocês podem ver que ainda dá pra ver um pouco das minhas olheiras. Vamos colocar no vibracal. Porque... Se eu fizer uma cobertura muito pesadona, não é o que eu quero hoje. É aniversário do meu irmão em casa mesmo. Então, não tem necessidade de eu colocar uma base aqui de cobertura alta, um corretivo super pesado. Não precisa, sabe? Mas eu quero ainda ficar bonitinha para as fotos. O corretivo mineral da Contéograma, eu estou gostando muito de usar. Eu tenho ele faz tanto, tanto, tanto tempo. E só agora que eu me peguei usando mais ele. Então... Por isso que eu estou gostando dele. Eu gosto de... Colocar um pouquinho dele na minha mão. É bem pouco, viu, gente? Eu nem sei se vende mais esse produto. E com esse pincel grandão aqui da Sedona Lace, Eu vou assentar o corretivo. Ele dá cobertura, né? Então ele cobre um pouco mais as minhas olheiras. E ele sela o corretivo que eu passei antes. Passo aqui também na pálpebra. Já vai virar um primer de sombra. E... Pronto. Vou passar um pouquinho de pó no rosto, Porque esse fluido da... Natura, vou usar esse aqui da Covergirl. Ele é mais molhadinho. Então ele fica com uma consistência... Consistência não. Ele fica com um acabamento mais... Molhadinho, sabe? Então... Eu gosto de aplicar o pó depois. Então eu vou preencher minha sobrancelha e eu já volto. Pronto. Sobrancelha preenchida. Agora eu vou pegar um lápis bege bem macio. Esse aqui é da Quindis Berenice, o Bejet. E eu vou passar um pouco aqui embaixo das minhas sobrancelhas como uma iluminadora. Porque eu não vou usar sombra aqui hoje, mas eu gosto desse iluminadinho que fica, sabe? Eu vou pegar meu dedo mesmo e vou espalhar. Aí na câmera eu nem sei se vai dar tanta diferença. Mas dá diferença no acabamento do preenchimento da sobrancelha, sabe? Fica mais bem desenhadinho. Eu vou usar uma sombrinha bege. Champanhe, assim, com um pouquinho de brilho shimmer. Essa daqui é do Duo da Colos. Duo, não. Duo. Que é o número 5. Rosa Champanhe e barra chocolate bronze. Então é um rosa Champanhe. Isso aqui não é rosa, isso aqui é Champanhe. Eu acho que pra uma maquiagem que você não quer parecer muito maquiada, é legal usar esse tipo de sombra. Por quê? Vai dar uma clareada na sua pálpebra. Então vai dar uma luminosidade. Vai ficar um olho mais aberto, digamos assim. Vai ter um pouquinho de brilho. Se você não gosta, pode usar uma sombra mate, não tem problema nenhum. Eu gosto de sombra com brilho. Pra uma maquiagem que eu não tô muito maquiada. Por isso que eu gosto tanto. Então eu vou passar só na minha pálpebra. E essa sombra, na verdade, ela não é muito, muito, muito brilhante. Por isso que eu gosto dela. Porque ela não é exageradamente cintilante. Então fica bonito. Passar aqui. E essa aqui é uma opção nacional pra vocês. Poderia deixar só assim, máscara e pronto? Poderia. Mas hoje eu quero fazer um côncavo bem clarinho. Então eu vou usar da minha paletinha da Revolution. Eu vou usar... Eu sempre uso, acho que no último vídeo de maquiagem também usei esse. Esse rosinha clarinho aqui. Por quê? Ele é mate, ele não é marrom. Ele é um rosado mais suave. E eu não tô apertando muito o pincel, tá, gente? É só pra eu fazer um côncavo leve. Pra maquiagem não ficar muito chapada. Não vou fazer delineado, não vou fazer esfumadinho no superior. Não vou fazer nada, tá, gente? Só sombra mesmo. E vou passar meu rímel. É um smoke extravagante. Eu tô usando ele bastante que eu quero acabar com ele logo. Porque ele já tá no final. Então eu não quero ficar acumulando rímel. Eu já tenho bastante rímel aberto. Então eu quero terminar com esse aqui logo. Vou passar bastante máscara. Aí sim, gente. Eu acho que quando você não quer parecer muito maquiada, a máscara é um aliado muito bom. Por quê? Você não tem muita sombra. Você não tem nada muito trabalhado no seu olho. Mas tem alguma coisa ali. Mas os cílios é que vão dar o destaque pra sua maquiagem. Vou passar o rímel. Vou passar umas duas ou três camadas. E aí eu já volto. Agora eu vou pro meu blush. Gente, como eu tô um pouquinho branquicela, eu não peguei o pincel de blush. Eu vou usar desse duozinho aqui da Elf. Esse marronzinho aqui. Deixa eu tampar esse espelho, isso não atrapalha. Esse marronzinho aqui, tá? Esse duo é o Santa Lúcia. Vou pegar só na pontinha assim, tira bem o excesso. E trabalhar com a mão bem levinha, porque ele é bem pigmentado, ó. E eu vou fazer ele só aqui na área do contorno, do bronzer mesmo. Mas bem pouquinho, gente. Bem pouquinho mesmo, tá? Eu vou aproveitar e vou usar esse rosinha aqui. E vou só dar uma pinceladinha aqui na minha bochecha. Pra eu não ficar com essa bochecha pelada. E ele já tem um pouquinho de brilho. Então, eu não dispenso iluminador. Nunca. Então, como ele já tem um pouquinho de brilho, mas é muito, muito leve. Eu já vou aplicar ele, misturado aqui com esse marronzinho. Gente, essa sombra rosadinha que eu usei aqui no meu côncavo, vocês podem substituir por qualquer cor, tá? Uma cor mais acinzentada, um marronzinho, um laranjinha. É só uma cor que dê uma profundidade leve no seu côncavo. Pra você não ficar com a cor muito chapadão, se você não quiser. Também dá pra passar só uma sombra iluminadora e pronto, tá? E pros lábios eu vou usar um batom mais cor de boca, meio marronzinho. Que é o que eu tô usando muito. Agora eu tô gostando bastante. Esse aqui é o da linha Intense, a cor 202. Que é um marronzinho, tá? Ele é bem cremoso e eu já tô de balme. Então, eu vou tirar aqui o excesso com o meu dedo desse lip balm. Porque como meus lábios estão ressecados, eu não quero passar nada mate. Mas também não quero muito forte. Então, eu vou passar ele com batidinhas. Então, é isso. Esse é o batom, ele fica um marronzinho mais suave, uma coisa mais discreta, eu acho. E uma maquiagem assim, que tá bonita, você tá maquiada, mas não parece que você tá muito maquiada. Não tá aquele rebocão na cara, não tá aquela maquiagem dos olhos muito trabalhada. Uma coisa leve pra você, de repente, ir trabalhar, de repente, seu local de trabalho não permite muita maquiagem. Ou então, pra você poder, sei lá, sair rapidinho, ir no cinema. Você quer maquiar, mas não quer parecer muito maquiada pra lugares que não precisa, sabe? É assim que eu sempre faço. Gosto muito, acho que dá super certo. Fica bonito em foto, se você for tirar foto. E fica apresentável. Então, é uma maquiagem fácil. Eu faço aqui em menos de 10 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os produtos que eu usei aqui, eu vou colocar lá no blog, na listinha. Então, o link tá aqui no box de informação. É só clicar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar um joinha, que aí você me ajuda na divulgação do vídeo, na divulgação do meu canal. E também me estimula a gravar mais vídeos, tá bom? Se inscreve no canal. É isso. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau.